Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Sejam muito bem-vindos! A partir de agora, eu, Rodrigo Lucas, peço licença para entrar na sua casa, para deixar você bem informado, bem informada, prestação de serviço, informação e, claro, passado a você com muita responsabilidade. Esse é o lema aqui do Primeira Hora. Todos os dias, a partir das 7 horas e 30 minutos, nós temos um encontro marcado Eu e você, você e eu, aqui na telinha do Primeira Hora. Você sabe, né? Compromisso marcado, firmado aqui na nossa página. Você que acompanha as nossas redes sociais, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. Coloca para mim o meu WhatsApp aqui, pessoal, participar, para o pessoal já interagir a nossa programação. Manda aí a sua sugestão, a sua reclamação, onde quer que você esteja. Manda a sua foto também, para você aparecer aqui no Primeira Hora. E hoje é quarta-feira, meio de semana, dia 23 de outubro. Hoje é dia da segurança no Paraná. Aliás, como nós estamos precisando, né? Produção de segurança, né? Como nós estamos precisando de segurança. E hoje eu estou bonito, hein? Olha, hoje eu estou bonito. Capricharam no meu look. Gravata nova, produção? Gravata nova? Compraram a gravata? Ah, tomaram vergonha na cara e compraram uma gravatinha nova para mim. Eu só estou achando que está meio torto aqui. Deixa eu arrumar aqui. Aí, ó. Aí, aí. Agora sim. Vem comigo, vem comigo, porque hoje tem muita informação aqui no Primeira Hora. E olha, a gente já começa destacando para você. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 165 quilos de maconha. É isso mesmo. Põe para mim as imagens. Foi isso aí, ó. 165 quilos de maconha, incluindo mais de 4,5 quilos de skunks. Skunks que é uma variação mais forte da maconha. Não é skunk, não. Aquela banda, né? Não. É skunks. Cada dia surge um nome mais diferente dessas drogas aí, essas porcarias. Durante a noite e madrugada, na região de Guaíra, uma mulher e um homem foram presos e um carro roubado no começo do mês foi recuperado também pela Polícia Rodoviária Federal. Na noite de segunda-feira, por volta das 22 horas, ali na BR-163 em Guaíra, agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram um homem de 31 anos que dirigia esse Ford Fiesta que você vai vendo aí na imagem aí. Durante a abordagem, o homem se mostrou muito nervoso, o que aumentou o nível das buscas dentro do pneu do estepe. Foram encontrados, isso aí que você está vendo, 4,5 quilos de skunks. O motorista disse que saiu de São Paulo com destino a Salto Del Guaíra para visitar a namorada. Ele foi detido e foi encaminhado junto com a droga e o carro para a Polícia Federal em Guaíra para o registro do crime de tráfico de drogas. E logo depois, cerca de... cerca de o quê? Umas 5 horas depois? Foi isso? Os agentes tentaram abordar o motorista de uma Honda HR-V na BR-487 também, em Alto Paraíso, aqui no Paraná, mas o motorista fugiu. Depois, cerca de 2 quilômetros de perseguição aí, o motorista conseguiu abandonar o carro e fugir sem ser encontrado. No interior do carro, estavam 122 quilos de maconha que foram apreendidos e encaminhados para a Polícia Civil juntamente com o carro. E também, na madrugada de ontem, por volta das 5 horas da manhã, policiais abordaram esse ônibus que você vai vendo nas imagens aí, que saiu de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e tinha um destino a Florianópolis, Santa Catarina. Isso foi lá na BR-163, aqui em Guaíra. Durante a vistoria no bagacheiro, a equipe encontrou uma mala com 39 quilos de maconha, gente. Os policiais conseguiram identificar a proprietária da droga, uma mulher de 20 anos, que é moradora de Monte Claros, em Minas Gerais. Aos policiais, ela disse que retirou a droga lá em Itaquira, Itaquira, no Mato Grosso do Sul, é isso, né? Itaquira, Mato Grosso do Sul, e levaria até Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ela foi detida e foi encaminhada para a Polícia Civil em Guaíra para o registro do crime de tráfico de drogas, que tem pena máxima de 15 anos de prisão. Mais uma vez, parabéns à Polícia Rodoviária Federal pelo belo trabalho que vem sendo desempenhado, que vem sendo realizado aqui na região noroeste do estado. Os maconheiros, né? Estão aí, né? Estão aí chorando agora porque a droga não vai chegar, porque a Polícia Rodoviária Federal aprendeu e, claro, vem aprendendo muitas drogas. Você vê, é skunk? É um nome esquisito, né? E skunk? Daqui a pouco vai surgir a J-Quest, a droga J-Quest. Vai surgir o quê? A droga EX-0, né? Eles inventam cada nome e é cada nome pior que outro. E as substâncias é uma pior que a outra, né? Uma pior que a outra. Põe pra mim a imagem aí da apreensão. Olha aí o agente, o agente trabalhando aí, fazendo essa apreensão. Parabéns, mais uma vez, à Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, que estão trabalhando nas estradas para garantir a segurança dos paranaenses. Vamos seguindo. Olha, um homem é apreendido duas vezes pela Guarda Municipal por tráfico de drogas. Põe pra mim a imagem com o que a guarda encontrou com ele. Olha aí, ó. Uma equipe da Guarda Municipal, durante o patrulhamento ali na Rua Tapejara, esquina com a Rua Machado de Assis, na Colônia do Jardim São Jorge, tentou abordar um homem que, ao avistar a viatura, ele fugiu a pé pulando diversos muros e entrou em uma mata ali. O homem foi acompanhado por uma equipe da Guarda Municipal e foi abordado em um pasto. Os guardas foram até a casa do suspeito e, na residência, encontraram isso aí que você tá vendo nas imagens. Seis porções de substância análoga à maconha. A droguinha, a ervinha do mal, né? Que vem tirando o sucesso de muitas famílias. O homem e o entorpecente foram encaminhados à delegacia para serem tomados as devidas providências. E, de acordo com a Guarda Municipal, esta é a segunda vez em menos de um mês... Volta pra mim aqui. Gente, segunda vez em menos de um mês que esse homem é preso por tráfico de drogas. Aí você me pergunta, né? Ai, mas coitado dele! Ai, mas é a sociedade que me dá oportunidade. Que me dá oportunidade o quê? Você acha que um cara desse vai ter oportunidade para trabalhar na vida? Não vai! Ele optou pelo lado do crime. E você sabe, eu venho falando aqui, principalmente para a juventude que me assiste, principalmente para os jovens que estão ligados aqui no nosso Primeira Hora todas as manhãs. O mundo do crime você só tem dois caminhos, né? É a morte ou a prisão. Nesse caso aí, levou sorte. Foi preso. E não foi uma vez, não. Foi duas vezes. Duas vezes pelo mesmo crime, que é tráfico de drogas, né? Mas aqui no Brasil é assim, né? Prende o cara, aí o cara vai lá, o cara chega, o policial entra com o cara na delegacia. Não é culpa do delegado, não é culpa da polícia. Isso é culpa das nossas leis, tá? As nossas leis, que se não mudar, meu querido, o Brasil não vai mudar também. É assim, o cara chega, o cara é preso, ele entra na delegacia, ele fica lá. E aí, quando o policial está registrando o boletim de ocorrência, quando o policial está fazendo o registro ali, o cara está saindo na porta que ele entrou. É impressionante. Isso acontece aqui no Brasil. As nossas leis, enquanto não mudarem as nossas leis, enquanto o pessoal lá de cima, do alto escalão, né? Os nossos políticos não olharem com bons olhos para as leis brasileiras, vai acontecer isso aí. Olha só, põe uma imagem para mim. A segunda vez que o cara é encontrado com o entupescente na casa dele. Aí você vai dizer o quê para um fulano desse? Você vai dizer o quê? Ai, coitado. Ai, coitadinho. Coitadinho, escambau. Tem que ficar preso. Está fazendo coisa errada, tem que ficar preso. Mas, infelizmente, é assim, né? A polícia prende, a lei vai lá e solta. A polícia prende, a lei vai lá e solta. Só as nossas leis brasileiras não tem o que fazer, né? Gente, vamos falar de coisa boa, vamos falar da Capel Materiais Elétricos. Eu quero falar para você que vai construir, você que vai reformar. Olha, passe na Capel Materiais Elétricos. Está precisando de material elétrico para a sua construção? Gente, vai lá, fala com o Victor, toda a equipe. Vou atender você com muito carinho. E lógico, né? Qualidade, economia, atendimento, nota mil, você vai encontrar lá na Capel. Olha só que loja bonita, que loja ampla, que loja moderna. E lembrando que a Capel está passando por uma reforma ali na fachada. Vai ficar toda linda, né? Para atrair você, para, claro, trazer mais produtos de qualidade para você. E lógico, né? O nosso atendimento é o melhor da cidade, não tem para ninguém. Alô, Victor, toda a equipe. Obrigado pelo carinho, obrigado sempre pela sintonia. Capel Materiais Elétricos, promoções exclusivas. Eu assino embaixo, viu, gente? Assino embaixo a Capel, uma precinha super especial. Passo por lá. Mais uma vez, um abraço especial ao meu grande parceiro Vitão, a toda a equipe de vendas, a equipe externa, a essa equipe que trabalha bastante, né? Tamo junto, tamo junto. Olha só o recadinho que eu tenho para você lá da Capel. Bota aí. Na Capel Materiais Elétricos, você encontra tudo para iluminar a sua casa. De peças até decoração, para deixar a sua casa mais bonita. Uma loja ampla, moderna e com espaço de espera para melhor atender o cliente. Sempre com bom atendimento, os melhores preços e um estoque completo para atender você de Paranavaí e toda a região. Venha nos fazer uma visita. Capel Materiais Elétricos, iluminando os seus caminhos. Ô produção, tá pronto o meu café aí? Já tá pronto o meu cafezinho? Traz pra mim aqui meu cafezinho daqui. Daqui. Isso, meu garoto. Muito obrigado. Vamos tomar um café? Bora tomar um café? Munha as palavras aqui. Vamos lá? Tá aí, ó. Cafezinho gostoso. Pela manhã. É assim, né? Pela manhã é assim. Você tomando o seu café aí na sua casa, no seu escritório, onde quer que você esteja, acompanhando aqui o Primeira Hora. A gente vai junto, levando muita informação de Paranavaí e toda a região noroeste pra você. Aliás, hoje o café tá bom, hein? Quem fez o café, mudou? Ah, Jorginho, tá certo. Você tá caprichando. Tô gostando de ver. Tô gostando de ver. Parabéns. Cafézinho... Hoje capricharam, né? Hoje capricharam, né? Porque semana passada não tinha nem pó de café. Semana passada não tinha nem pó de café aqui. Estão segurando o canto que não vinha champanóis, né? Estão segurando o canto que, meu Deus do céu... Aliás, quero mandar um abraço especial. Ontem foi sucesso em produção. Ontem foi sucesso estourado a primeira hora aqui nas nossas redes sociais. Agradecer o seu carinho. Agradecer sempre a sua companhia. Obrigado. Obrigado mesmo. Você que nos segue lá no Instagram. Segue lá. Paranavaí em destaque Underline Oficial. Põe pra mim aí, ô. Tá dormindo? Bora acordar? Bora acordar aí, dedo. Põe pra mim aí, ó. Paranavaí em destaque Underline Oficial pra você ficar por dentro das informações. E aqui a nossa página no Facebook também onde você pode acompanhar aí a nossa programação. Olha, vamos seguindo por aqui. Um homem é preso em Nova Esperança portando arma de fogo. Isso mesmo. A equipe de rádio patrulha de Nova Esperança foi formada por populares que o indivíduo estaria ali no interior do terminal urbano de posse de uma arma de fogo. Após a averiguação no local foi localizado o suspeito um homem de 32 anos com as características repassadas na denúncia. E durante uma revista pessoal foi localizado um revólver e esse que você vai vendo aí na imagem o revólver calibre 32 Taurus estava inclusive com uma munição intacta ali, né? Segundo o abordado ele estaria portando a arma pra fazer um acerto de contas ali com alguém na região. Parabéns à polícia militar que conseguiu apreender a arma e prender esse rapaz aí que agora vai acertar a conta com quem? Vai acertar a conta com a justiça agora, né? Vai ter que acertar a conta com a justiça. Estava ali com a arma dando uma de justiceiro já era, foi apreendido e agora está aí à disposição da justiça, né? Gente, olha quero dar um recado pra você você que vai fazer aí a manutenção você que vai de repente limpar o túmulo do seu ente querido nesse dia 2 de novembro está chegando aí dia de finados, né? O dia pra você prestar sua homenagem ao seu ente querido enfim, você tem que ficar ligado aqui em Paranavaí com os prazos que a prefeitura deu pra que você faça a reforma e pra que você também faça a limpeza dos túmulos nos dois cemitérios tá? No cemitério central central ali, né? E no cemitério também lá do Jardim São Jorge pra você que vai fazer aí a manutenção pra você que vai fazer pequenos reparos que vai utilizar cimento essas coisas a mais a prefeitura de Paranavaí disponibilizou até a data do dia 28 tá? Do dia 28 pra você fazer aí o seu reparo agora pra você que vai limpar o seu túmulo até o dia 31 você pode ir lá você pode fazer aí a limpeza do túmulo enfim, deixar tudo bonitinho pra que o pessoal possa visitar fazer a visita aí no dia 2 de novembro, né? e é uma data em que muitas pessoas passam pelos cemitérios de Paranavaí pelo cemitério central são esperados aproximadamente 25 mil pessoas é muita gente, né produção? é muita gente então é importante e atenção você comerciante, tá? você que quer fazer aí quer ter a sua vendinha ali quer vender a sua flor quer vender a sua vela você tem que ir e entrar em contato com a prefeitura de Paranavaí porque tem umas regras esse ano, tá? então você entra em contato com a prefeitura entra no site da prefeitura enfim, vai lá fala com eles que eles vão te passar todos os dados pra que você possa fazer então o comércio parece que tem comércio que não pode por exemplo comércio de frituras não pode né? sorvete pode enfim tem tudo isso eu tava conversando com o seu Amilca que é o administrador dos cemitérios dos dois cemitérios ele me disse, né? falou, ó muitas pessoas entram em contato com a prefeitura não entram em contato com a prefeitura e querem fazer a venda ali no local não pode, gente não pode tem uma taxa que você tem que pagar pra prefeitura enfim, tem todo um trâmite então você aí comerciante de Paranavaí que quer vender suas flores quer vender o seu o seu chuvete quer, enfim ali nos arredores do cemitério entre em contato então com a prefeitura municipal de Paranavaí gente, vocês se recordam daquele avião da história daquele avião aliás, uma história muito mal contada uma história muito mal contada que eu trouxe aqui alguns programas atrás daquele avião de pote pequeno que foi roubado foi furtado na verdade de uma propriedade rural ali em Mandaguari Mandaguari, né produção? pois bem esse avião ele foi encontrado mas pro azar do dono do avião ele foi encontrado totalmente incendiado põe pra mim as imagens você vai vendo aí olha só ele foi encontrado pelos policiais em uma estrada chamada Estrada Chica Chica em Iguatemi meio canavial ali esse avião pertencia a um médico que morava em Maringá o avião é um modelo AA155 avião de pequeno porte e de acordo com a polícia possivelmente possivelmente os bandidos teriam queimado a aeronave em um outro ponto e desovado essa aeronave o que restou na verdade dessa aeronave neste lugar que você vai vendo aí o proprietário da aeronave foi até o local e confirmou que a aeronave era a que foi furtada ali em Iguatemi agora o que chama atenção eu não sei se intriga você mas tá me intrigando muito essa situação tá me intrigando muito como que alguém pega um avião gente um avião gigante enorme né coloca em cima de um caminhão sai passa pela BR-376 ninguém filma ninguém tira foto não chama atenção como é que ele fez o bandido teve tempo de desmontar a aeronave pra levar essa aeronave embora isso tá chamando atenção e tá intrigando muito eu acho que a polícia tem que fazer aí uma investigação abrir um inquérito investigar e apurar o que teria acontecido pra que eles teriam tirado esse avião ali da propriedade rural porque não pode gente não pode um avião de grande porte desse aí que você vai vendo nas imagens né não é grande 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 igual os boings enfim mas é um avião de grande porte se você colocar um avião em cima um avião desse aí em cima de um um caminhão por exemplo vai chamar muita atenção né e como que ninguém viu como que ninguém viu tirar esse avião de dentro da propriedade quem que morava ali nessa propriedade tá esquisito né tá muito esquisito e agora a polícia vai apurar os fatos e as circunstâncias do roubo desse avião o fato é que o avião custava aí mais de 180 mil e agora vai ficar o prejuízo pro dono do avião que vai ter que arcar com toda essa despesa aí né e olha tem notícias que a gente não queria nem trazer aqui no primeira hora mas a gente tem a obrigação de passar pra você que tá acompanhando aqui o nosso programa olha só o que aconteceu na última segunda-feira aqui em Paranavaí uma servidora pública da unidade básica de saúde da zona leste ela foi agredida é isso mesmo que você ouviu ela foi agredida e na última segunda-feira o vereador Aldri Azevedo usou aí o púlpito da Câmara Municipal pra se pronunciar sobre este fato que chamou atenção aqui na cidade de Paranavaí vamos ouvir o veredas primeiramente peço a devida licença pra tratar de um assunto que não foi objeto no expediente mas que me causou espanto diante até um pouco da falta de atitude do poder público em específico do poder executivo tive conhecimento de que semana passada uma servidora da UBS da zona leste foi agredida por uma pessoa que lá estava frequentando e naquela localidade não tinha ninguém pra zelar pela segurança dos servidores do município algumas pessoas me procuraram e relataram tal fato e eu me acabei alegando que hoje me manifestaria que fatos como esse não podem persistir ainda mais no ano 2019 e numa cidade como Paranavaí podemos assim dizer aliás esse tipo de agressão sequer pode existir em algum tipo de município em algum tipo de local público de pressão de serviço então aqui o meu pleito é no sentido de que a nova secretária de saúde acho que é Daiane Cordeiro uma coisa assim tome qualquer tipo de providência e bem como o chefe do executivo designando que os guardas municipais pelo menos um fiquem nos postos de saúde e outros locais de atendimento ao público ou caso não seja possível que terceirize esse setor de segurança fazendo o procedimento listatório e contratando uma empresa que pode lá no caso resguardar a integridade física dos servidores porque como me disseram prestando serviços pessoas atendendo a população que necessitavam por lá estar presentes acabaram sendo agredidas agressões físicas e até pelo menos o que me parece nenhum tipo de atitude foi tomada pelo poder público e pela atual secretária o que dizer desta situação né o que dizer desta situação a que ponto nós chegamos aqui em Paranavaí né o ponto de alguém é um puxinho alguém é uma unidade básica de saúde não conseguiram atendimento a situação está precária a secretária de saúde nova e a Daiane eu disse aqui no programa e volto a repetir Daiane pra você você assumiu um pipinão aqui viu um pipinão já começa com essa dificuldade aí de ter que resolver este problema e não é de hoje que problemas como estes vem acontecendo pessoal os servidores públicos aqui em Paranavaí são mal remunerados não só em Paranavaí mas como em todo o Paraná não ganham muito bem e tem que passar por certas coisas que muitas vezes nem mereciam passar tá certo? que quando você vai a uma unidade básica de saúde você quer ser bem atendido você quer ser atendido rápido né dependendo da sua urgência você quer que o médico já te atenda mas a gente sabe que não é assim a gente sabe que o sistema único de saúde o SUS é precário no Brasil não funciona muitas vezes e aí acontece o que? o morador ele chega estressado dentro da unidade básica de saúde ele chega querendo ser atendido e aí acaba discutindo e acaba acontecendo isso aí tá certo? tem alguns também que exageram na hora de atender o pessoal que vai lá pra pegar atendimento né tratam com mau humor não tratam bem enfim e a população vai até a unidade básica de saúde porque a população ela quer ser atendida é um direito da população ser atendida e ser bem atendida né tem servidores e servidores eu vou falar aqui vou deixar bem claro tá tem servidor que trata você bem e tem uns também que parece que acorda de mau humor né trata você como nada já aconteceu isso aqui em Paranavaí a gente ouve muito falar sobre isso enfim a secretária de saúde que assumiu agora ela tem um trabalhão aí pela frente e já começa assumindo com essa responsabilidade aí né talvez mudar esse atendimento que é dado aqui em Paranavaí não estou reclamando do atendimento não estou falando que os servidores não atendem bem não é isso eu estou falando que há casos e casos casos como esse que nós trouxemos aí de agressão isso não deve não pode acontecer tá não pode acontecer servidor que é agredido ou servidor que agride como nós vimos já aconteceu isso em Londrina acho que foi servidor que agrediu o rapaz que foi lá enfim são coisas que assim eu vou te dizer são coisas que nós nem deveríamos estar trazendo e levando isso aqui pra você mas enfim a gente tem que falar sobre Paranavaí trazer coisas de Paranavaí nós trazemos coisas boas e também falando das coisas ruins porque as coisas ruins nós cobramos pra que melhore né as coisas boas nós elencamos o trabalho bem feito agora nesse quesito saúde aqui em Paranavaí não é de hoje não é dessa gestão que tem deixado um pouco a desejar enfim complicada a situação né e olha os trabalhadores com contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS poderão sacar até 500 reais de cada conta antes do fim do ano é isso mesmo a Caixa Econômica Federal antecipou o calendário de retiradas pra não correntistas do banco os saques de até 500 reais por conta do FGTS começaram na última sexta-feira apenas pros não correntistas do banco nascido aí em janeiro o calendário original previa liberação gradual conforme o mês de nascimento do trabalhador até que os nascidos em dezembro pudessem sacar aí os recursos em março de 2020 ao todo mais de 62 milhões de trabalhadores sem conta na Caixa poderão fazer aí os seus saques é um dinheirinho a mais né um dinheirinho a mais que entra no bolso do trabalhador agora você que vai sacar o FGTS aí você que vai sacar o seu FGTS chama nós pra fazer um churrasco pra comer aquela carninha não produção chama a gente que ele quer comer um churrasquinho esperto no fim de semana aí aliás deixa eu já agradecer aqui mandar um abraço especial a dona Lúcia que todos os dias de manhãzinha tá ligadinha com a gente lá na Vila Operária obrigado pelo carinho pessoal lá no Jardim Morumbi também participando com a gente tamo junto viu obrigado pelo carinho obrigado pela sintonia de vocês sempre 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 acompanhando aqui o Primeira Hora e aquele tão negócio né produção sem blá 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 sem ninimi e aqui nós faz um jornalismo solto espontâneo é a nossa forma de fazer jornalismo de falar com você população de Paranavaí com você de toda a região noroeste do estado é por isso que eu falo né a gente tem que se aproximar do povo a gente tem que ter um jeito de falar com o povo e esse é o jeito que a gente achou o Primeira Hora de estar pertinho pertinho de você que acompanha aqui o nosso programa tá se eu tomar meu cafezinho aqui pegar a minha canequinha aqui tomar amanhã as palavras aqui porque não é fácil não filho você fica falando aqui cafézinho gostoso nesta manhã de quarta-feira é meio de semana põe meu galinho pra cantar aí produção tá aí ó acorda Maria Bonita bora fazer aquele cafézinho gostoso bora tomar o cafézinho e acordar bem informado bem informada comigo Rodrigo Lucas todas as manhãs aqui no Primeira Hora vamos falar de coisa boa vamos falar de oportunidade gente ó pra você que tá pensando em voltar a estudar o Colégio Marins aqui em Paranavaí está com inscrições abertas pros cursos técnicos tá cursos técnicos gratuitos então procure a direção do Colégio Marins aqui em Paranavaí e aproveite pra você fazer um curso aí e se qualificar eu digo sempre que é importante a gente se qualificar são dois cursos técnicos gratuitos que tem duração de até um ano e meio pras turmas que devem iniciar no primeiro semestre de 2020 tá estão disponíveis aí os cursos técnicos em transações imobiliárias e técnico em segurança do trabalho ambos no período noturno tá bom pra você se matricular você precisa ir lá pessoalmente no colégio fica ali na Rua Bahia no Jardim Ouro Branco levando fotocópia original de histórico escolar da certidão de nascimento ou de casamento CPF, RG, conta de luz atual e também o comprovante de renda as inscrições podem ser feitas até o dia 31 de outubro e a divulgação da lista com os nomes dos selecionados sai no dia 1º de novembro uma oportunidade pra você aí voltar a estudar e lembrando que é gratuito né lembrando que você não vai pagar nada é no Vasco da Gama tá bom vá lá e aproveite vamos seguindo por aqui aliás deixa eu mandar um abração especial aos guardas municipais aqui de Paranavaí a GM a gloriosa GM aqui de Paranavaí obrigado pelo carinho de vocês viu estão todo mundo ligadinho mandaram mensagem aqui pra mim ó tô ligado aqui acompanhando o Primeira Hora obrigado pelo carinho de vocês e por falar em Guarda Municipal a Guarda Municipal de Paranavaí foi destaque na corrida em Pinhais hein no último domingo lá aconteceu a terceira edição da corrida da Guarda Municipal de Pinhais põe pra mim a imagem tá aí ó o evento contou com mais de 600 inscritos na categoria de 5 e 10 km e o Guarda Municipal de Paranavaí o Sidney ele percorreu 10 km e ficou em primeiro lugar geral na categoria Segurança Pública olha que bacana olha que legal e nesse domingo o GM de Paranavaí ele vai tentar percorrer 5 km na categoria militar fardado na corrida da Guarda Municipal em Arapongas parabéns viu Sidney um abraço pra você meu querido que Deus te abençoe e que você continue representando o nome da GM da gloriosa GM aqui de Paranavaí por todo esse nosso Brasilzão velho de guerra aí parabéns viu parabéns mais uma vez e parabéns também pelos trabalhos prestados pela Guarda Municipal aqui em Paranavaí e toda a região o que que é agora produção vambora vambora então obrigado pelo seu carinho obrigado pela sua sintonia eu volto contigo amanhã em ó você tem um encontro marcado comigo compromisso a partir das 7 horas e 30 aqui ó girando toda a região noroeste do estado você ficando bem informado ficando bem informada comigo solta o som aí DJ vamos nessa beijo uma ótima quarta-feira curta trabalhe enfim curta bastante essa quarta-feira a gente volta a se falar amanhã e a gente encerra assim vamos lá deixa eu aproveitar pra tomar o meu café dá licença só um pouquinho dá licença você fala que me ama e na hora as mente mas se embaralha toda sorte pensa na gente lê 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 e chega pra casar Henrique Juliano chale-lê chale-lê aglandre Clube Hyd Tactical Laut壮 chemis